E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e esse vídeo aqui, esse começo de vídeo é só pra avisar que tem mais um Rage Compilation feito pelo Gabriel Eu vou deixar o link do canal dele, dessa vez eu vou tentar não esquecer na descrição e o Twitter dele também Caso você queira compartilhar com algum Rage que você acha da hora, pega um highlight antigo meu, manda pra ele que ele tá fazendo as montagens E ficou muito irado mais uma vez, o link tá aí na descrição e vai passar agora, é só pra avisar isso, espero que gostem Se você não viu, teve o outro Rage Tiff há dois dias atrás, eu vou deixar esse link também na descrição pra que você possa assistir, beleza? Então é isso aí, valeu, um beijo, fui! Eu tô em muito lá atrás Ai, 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 que não delícia, cara Peguei Eu não sei, eu tô nessa Ah, filha da puta Nossa, eu te odeio, Breeze, eu te odeio Ah não, o cara spawnou muito contato O cara tem que spawnar isso sim, meu filho da puta E aí vai ter que passar pra aquela mesa travada de novo E o Rickzão sempre deve estar lá com aquela porra daquela arma dele atirando um piroca nos outros Ah, filha da puta Para com essa porra Ah, meu Deus Meu Deus, que raiva O que mais, filhão? A moral, ele pede a... Ah, Marques! Ele pede a... Não sei atirar, filha da puta! O cara desceu atirando, velho, que cuzão Que otário, olha que otário Eu vou te travar, então, eu vou te travar, seu trouxa Vai, trava aí, trava aí Mas não, filha da puta! Vai, Marques, pronto! Não, não, não Para de atirar Eu vou tirar ela de você Sai do faxu! Sai do faxu! Oh, Driss, você é muito babaca! Babaca! Selo de babaca! Selo de babaca!